Salve jogadores de Free Fire e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Já chega no likeão aí, se inscrevendo rapaziada, vamos tá pegando aí mil inscritos Rapaziada, voltamos com tudo, falei que eu ia voltar rapaziada Sempre tá trazendo vídeo pra vocês E rapaziada, já tô querendo mostrar esse banner lindo e maravilhoso rapaziada Que tá dando skin de graça pra gente rapaziada Vocês tão vendo tudo isso que tá aparecendo na tela pra vocês aí Mano, essas skins aí vão dar tudo de graça rapaziada Essas mochilas, essas skins aqui, esses pacotes O personagem ali em cima vai dar tudo de graça E mano, tá tendo uns personagens muito da hora Uns personagens caros aí dentro do jogo e muito bons, bem utilizados Mano, sala personalizada, sala de criação Mano, tudo isso rapaziada, brinde natalino Então doido, se inscreve aí no canal rapaziada Vamos tá, mano, cê é louco, só novidade boa aqui rapaziada Só coisa boa, só vídeo interessante aqui pra vocês Mano, se inscreve aí doido, deixa o like aí E comenta alguma coisa, passa lá na aba comunidade do canal Tá ligado rapaziada, que tá tendo muita coisa pra vocês E sempre fique esperto na aba comunidade Que eu sempre tô fazendo as coisas lá Fazendo as enquete pra vocês e tudo mais, tá ligado rapaziada? Então mano, já vamos clicar nesse banner aqui Que o intuito desse vídeo é mostrar essas coisas Esses itens, esses pacotes que tá dando de graça Isso sim se carregar, eu acho que no meu celular não vai carregar Eu vou precisar ativar uma opção pra abrir pelo Google Pra tá mostrando pra vocês, beleza Deixa eu só ativar aqui Vou abrir pelo Google Porque meu celular não pega, não abre os eventos Então só alguns eventos que abrem mesmo rapaziada Só alguns eventos que abrem Tipo loja misteriosa e foi de truck E alguns eventos aí que são compatíveis com o meu celular Eu não sei por que acontece isso Mas infelizmente acontece, né? Não tem o que a gente fazer Só a gente aceitar aí, né? Essas notificações aqui que não saem, véi Ai rapaziada, já bugou, tá vendo? Voltei de relogar Beleza, deixa eu colocar só essa opçãozinha Vamos ter que relogar E rapaziadinha, já vai deixando o like aí, mano Que o canal tá fraco, rapaziada Eu sabia que o canal ia ficar assim Não tô surpreso Mas a gente vai voltar com tudo Vai tá recuperando o nosso público aí, entendeu? E vamos tá voltando com tudo, rapaziada Eu já completei algumas missões aqui Então já vou coletar Mais 10 Tô com 20 Cês podem ver que tá subindo lá pra cima, rapaziada Ó, 40 Mais 10 E mais 10, rapaziada Completei todas as missões que eu tinha pra completar E só tem códigos aqui, tá ligado? Tem códigos Tem como eu usar um código de outra pessoa Entendeu? E tem como eu compartilhar o meu código Então vocês aí já botam o meu código Quem tá vendo esse vídeo até aqui Bota o meu código Comenta a hashtag código Que eu vou tá comentando Que eu já vou dar um no coraçãozinho Vou tá respondendo aí, meu parceiro Então, rapaziada Deixa eu ver aqui as informações Diamantes temporários ficarão disponíveis ao completar missões de diária Jogue, partilhe e compartilhe códigos de contas acima do nível 3 É, blá, 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 blá E blá, 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 rapaziada Tudo blá, 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 mano É, falta 100 Falta, nossa, falta 30 pra mim poder girar aqui Se eu usasse ali dois códigos Eu já conseguia É, tá conseguindo girar Mas, se liga, rapaziada É aqui que tá o segredo Na loja Olha isso, minha tropa Olha isso, velho Mano Olha esse tanto de pacote, tropa E, mano Esses pacotes vocês vão tá podendo pegar, rapaziada É isso mesmo Tem aqui o índio Mano, tem o índio Mano, tem muito pacote, velho Olha esse tanto de pacote, tropa Vocês vão tá podendo pegar Mano, é muito pacote mesmo E, cara, tá muito insano Olha os personagens Eu falei pra vocês que tinham os personagens Olha isso aqui O Skyler Mano, o Skyler E o Dimitri, velho Skyler e Dimitri E ainda tem o de boas E o Mario Mano Cê tá maluco, velho Muito personagem mesmo De graça Tomara que eu não esteja falando merda Mas é de graça Olha o Camus, velho O Camus, tropa Eu já tenho o Camus Caraca, o Camus, mano Mano, isso aqui tá bom demais, velho Pra vocês verem que eu não tenho muito personagem assim, né, velho Nenhum Hayata eu não tenho Olha o tanto de mochila, velho Eu nem cheguei a ver as mochilas Que tem emote também, velho Tem o Si Tem uma sarradinha no ar Tem um mortal Skin de arma Mano, tá muito bom isso aqui, tropa Vocês tão vendo isso, velho Deixa o like aí, minha rapaziada Deixa o like aí, doido Sala personalizada, minha tropinha Sala personalizations Tá criando aquelas salations Dando só aqueles capas Muitos insanos Oprimindo seu oponente Seu inimigo Tá muito bom isso aqui, rapaziada Tá muito bom mesmo, velho Vou falar pra vocês Não tá ruim não, hein E é tudo de graça, rapaziada Tudo de graça mesmo Brinde natalino Presente pra você A partir do dia 21 Tá ligado? 21 aí A gente já vai tá podendo pegar Que no caso O dia 21 já é hoje Então vocês fiquem espertos Loja do Zedio Recarga Nossa, rapaziada Muita coisa boa mesmo, velho Mano, quem já conseguiu pegar aí Comenta, velho Eu não sei Mas vai que tem um cagado Que já conseguiu pegar Então, né Mano, comenta aí, velho Só comenta, velho Me ajuda aí, rapaziada Ajuda nós Comenta alguma coisa Pra eu saber que tem gente assistindo Deixa eu coletar Mano, só agora que eu vim saber Que a gente clicando Coleta isso Eu não sabia Eu não sabia Que coletava isso Mano, que burrice, velho Atualmente eu tô com Eu tô com 65 tickets É 110 pra gente tá podendo Pegar skin Quando eu tiver Eu vou pegar Zerando isso aqui Mano, quando eu liberar Isso aqui também Eu vou trazer vídeo pra vocês Vou zerar isso aqui Mano, tudo junto Com vocês Então, mano Ativa o sininho Do canal aí Meu parceiro Que tá muito bom Isso aqui, velho Agora eu tô com 66 Tô com 2 Deixa eu ver o que eu preciso Pra aumentar aqui o conselho Beleza Eu preciso dessa ferramentinha Então é isso aqui Que eu preciso Eu preciso acelerar isso aqui Já vou botar tudo Foi Aceleramos Agora só é deixar produzir E deixar produzindo, né E coletar aqui também Boa Coletei Bom demais Coletei Bom demais O bom que a gente Coletando isso A gente ganha moedinha também E isso é muito bom Sem brincadeira Isso é muito bom Tô doido pra chegar Rapaziada Dia 25, mano Que eu quero pegar Esse personagem aqui É de login, velho Nossa, minha rapaziada Isso aqui tá muito bom, velho Caraca Eu não sabia que tava tão Bom Assim Oxem, kit? Que isso? Ah, eu não vou gastar Meu material não, mano Kit de baterias Ah Eu vou sintetizar E aí eu venho aqui E consigo upar Oxem Por que eu não consegui upar? Ué, rapaziada Oxe, disponibiliza energia Por mais tempo Produzido Na fábrica de processamento Ah, tá Agora eu entendi Agora sim eu entendi Mas então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo aqui tá insano, mano Logo mais eu vou trazer Partidas no canal aí pra vocês Então fique esperto Deixa o like Se inscreve aí Minha tropa Tamo junto É nóis Muito obrigado Quem assistiu até aqui Comenta aí Hashtag Fim Comenta aí Hashtag Fim Que eu vou tá dando um coraçãozinho Mano Eu vou tá Fixando quem assistiu até aqui Tamo junto É nóis Valeu Falou Um beijo na bunda E fui Tchau 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 Tchau, tchau.